Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e está no ar a última edição de hoje do Governo Agora. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, falou hoje no Rio de Janeiro sobre a importância da aprovação da nova Previdência no Congresso. A proposta deve economizar mais de R$ 1,1 trilhão e R$ 100 bilhões em 10 anos e é fundamental para equilibrar as contas públicas. A proposta que o presidente identifica como a melhor proposta é aquela que ele já elevou ao Congresso Nacional. Não obstante, ele se coloca, sim, parceiro nesse processo de discussão e de avaliação para, juntos, Congresso e Poder Executivo, darmos um andamento àquilo que vai tirar o Brasil de um precipício que muito rapidamente se aproxima. Uma alternativa mais rápida de solução de conflitos entre consumidores e empresas. Duas plataformas vão ser integradas para resolver problemas sem a necessidade de ações judiciais. A repórter Cleide Lopes explica para a gente. Esse engenheiro eletrônico aposentado perdeu a conta de quantas vezes já gastou com transporte para vir ao Procon reclamar de uma operadora de telefonia. Eu nunca tive conta, nunca tive essa conta, nunca usei essa linha, nada, nada, nada. Este professor está correndo contra o tempo para viajar a trabalho para a Itália. Entrei em contato com a empresa por diversas vezes, por telefone, por e-mail, e a empresa está se esquivando de tentar resolver meu problema, tentar me alocar num outro voo para que eu possa pegar minha conexão para esse meu voo, para essa minha viagem a trabalho. Histórias como essas vão poder ser solucionadas mais rapidamente sem a necessidade de entrar com o processo judicial. Um termo de cooperação técnica foi assinado hoje aqui no Ministério da Justiça para a integração das plataformas consumidor.gov.br e processo judicial eletrônico. As duas plataformas integradas vão permitir que o consumidor faça a reclamação acionando a empresa pela internet antes de ingressar na Justiça. A ideia é oferecer maior agilidade para a solução de problemas de consumo na busca de um acordo. Atualmente, 100 milhões de processos tramitam no Judiciário brasileiro. São processos que lotam as varas de justiça e representam grande custo para o Estado. Esses processos, quase 100 milhões, geram um custo substancial. Então, o consumidor brasileiro acaba pagando isso quando compra uma mercadoria. Os preços aqui no Brasil costumam ser mais caros que no resto do mundo. Então, essa é uma agenda importante para nós. Nós estamos hoje no mundo da rede mundial de computadores. Nós estamos no ambiente da internet. Nós estamos com o mundo na palma de nossas mãos. E nós precisamos, muitas vezes, utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para facilitar a vida das pessoas. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto